Marca aqui em pé, só quando você está no vasco da porra Ah não, para a gente, para a gente enjeitar meu cabelo Peraí Para a gente enjeitar meu cabelo Vem ajeitar meu cabelo, Bia Peraí Bia Peraí Assim Bia, estou sem uma linha de correnta Vai lá para a cara da Cristina Sim Bia, fico com uma... Aqui Cristina Faz pose aí Faz uma pose Dança aí Ah, tá bom, tá bom, quando a gente está arrumada, Fábio Ai não, Fábio, não é bonita, até feia Pois é, mas quando a gente está arrumada Assim, toda requenguela não dá não, ficou horroroso Ei, caralho Pode ver até as foguetes lá Olha o de Fábio Ai, Fábio